Fala galera, beleza? Missão de hoje. Abro o mapa para mostrar para vocês. Estão vendo essas duas cisternas. Essa e essa. Nós vamos vendê-las. No penúltimo vídeo, tentei jogar canela, não é possível. Não achei material de trocaçuta. Acabou que quando estava vendendo no último episódio, descobriu que nesse caminhão tem como. Então, vamos lá. Esse caminhão eu quero ver... Ele considerado aqui, off-road. Isso. O peso pesado. Estradeiro. Bateria. Beleza. Acredito que qualquer caminhão off-road você consiga fazer isso. Para ter certeza... Vem na hora de incremento. Tenta acoplar. O cisterna não é qualquer hora, eu quero ser no rebote aqui. Esse não aviar. Vou te vender. Passar uma... De manhã, cedo e tal. Vamos lá. Tenta acoplar. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.